Em um dos maiores polos de confecção do Brasil, o movimento já é bem menor que o comum. Por enquanto, os lojistas da 44 mantêm as portas abertas, mas o faturamento já não é o mesmo. Estamos vivendo um momento que não esperávamos, né? O comércio sendo afetado diretamente na sua veia, que é perdendo receita, perdendo atendimento, diminuindo o funcionamento e agora com a possibilidade de sermos obrigados a fechar os comércios. Na segunda-feira, o governo do estado e a prefeitura de Goiânia se reuniram para discutir medidas para evitar o avanço da Covid-19. Um decreto do governo, que ainda não foi publicado, determina o fechamento do comércio, principalmente de lojas da região da 44 e também de shopping centers. Essa medida preocupou a todos. A Fê Comércio vai apresentar documentos, tanto para a prefeitura quanto para o governo, pedindo algumas medidas para amenizar os prejuízos. Ao fecharmos as nossas portas e deixar de ter faturamento, nós sabemos que não iremos conseguir cumprir e saudar os nossos compromissos. Então, que os governos nos permitam, nesses 120 dias, não ter a exigibilidade de pagamento, que isso venha posteriormente ao prazo e em forma parcelada, que também não adianta acumular quatro meses e pagarmos de uma vez. Nós vamos também requerer que taxas que já foram pagas, em especial ao município, para a realização de eventos que estão sendo cancelados, que essas taxas sejam revestidas em compensações futuras. Essa flexibilização é que a gente quer manter em diálogo com o governador. O decreto do governo do Estado, que deve ser publicado logo, visa proibir ainda a realização de qualquer tipo de evento e feiras livres. O presidente da Fê Comércio disse que não questiona a ordem para que o comércio pare de funcionar, mas tem medo que muitos estabelecimentos não sobrevivam à crise se não tiver apoio. Ele ressaltou ainda que o comércio de alimentos e de medicamentos vai continuar funcionando, mas que não é preciso correr para os supermercados para estocar comida e outros produtos. O que falta é tranquilidade. Nós não precisamos passar para a população, na forma geral, qualquer tipo de preocupação ou de histeria, entre aspas, vou colocar aqui, de correr até o comércio e comprar e fazer estoque. Não faltará medicamento, não faltará alimento, não faltará produtos de higiene. Basta que compremos como nós sempre compramos, para o dia a dia.